Quando te encontrei, meu mundo mudou Mas não foi só por sua beleza que o amor chegou Seus olhos são espelhos, refletem o que há dentro Mas foi o seu coração que me prendeu por dentro Então ame com os olhos, ame com o coração Encontre na alma verdadeira paixão Beleza é passageira, mas o amor é imortal Sinta com o coração, ame de forma total No brilho do seu olhar, há mais do que se vê Seu sorriso ilumina, mas é seu ser que me faz crer Que o amor verdadeiro vai além do exterior É no toque da alma que se sente o calor Não ame com os olhos, ame com o coração Encontre na alma verdadeira paixão Beleza é passageira, mas o amor é imortal Sinta com o coração, ame de forma total Não ame com os olhos, ame com o coração Encontre na alma verdadeira paixão Beleza é passageira, mas o amor é imortal Sinta com o coração, ame de forma total No brilho do seu olhar, o brilho do seu olhar No brilho do seu olhar, há mais do que se vê Seu sorriso ilumina, mas é seu ser que me faz crer Que o amor verdadeiro vai além do exterior É no toque da alma que se sente o calor O calor, o calor, o calor, o calor Não ame com as noites escuras quando o tempo passar Nosso amor resistirá, nada poderá apagar Pois não, é só na aparência que eu vejo você É no profundo do coração que eu sinto e vou crer Não ame com os olhos, ame com o coração Encontre na alma verdadeira paixão Beleza é passageira, mas o amor é imortal Sinta com o coração, ame de forma total O amor é mais do que se pode enxergar É no coração que ele vai morar E assim, de alma e coração Vamos viver essa eterna canção Amém